Música 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 So hello guys, I'm here at the Platinum Club There was a meeting I was here at the restaurant So I'm here at the restaurant I'm here at the restaurant So I'm here at the restaurant There is chicken steak platter And we have at the restaurant rundown Tender chicken feta So the food we already've купed them So the food we bought is思 storms and the food we took So let's see Finally we let the food us O que é volante já está, mas andando por isso é Tentar Nick suave, o Tento Masala, o Padre Fringue, o Tento Wings, o Cashew Nuts Salad, e o Padre Fright e o Padre é o Padre Fright Faviente, o Padre Fright Fright e salat Então, a gente gostou muito de comer A gente vai tentar E vamos tentar E a gente vai comer O que é isso? A gente vai comer 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 E A gente vai comer A gente vai comer Vamos fazer salatão Tchau 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 Muito bem Hum, muito bom Muito bom Muito bom Vamos fazer isso Vamos fazer isso Eu vou fazer um casho nut salado Eu vou fazer isso Perfeito, só perfeito So, esse é o nosso short vlog. Então, eu vou fazer isso mais tarde, ele disse que não era mais mais mais. Mas então, eu vou fazer isso. So, finalmente, o nosso apparei é tudo bem. E tudo bem gostei. A gente tem o que aprisionou uma tinheta preta. Não, então, a tinheta preta. É um pouco mais de tudo bem gostei. E tudo bem gostei. Desde que, já estava aqui, já estava no projeto. Já estava aqui em 20 anos. A hora que eu vou mostrar os vídeos. Todos os vídeos que eles são assistindo. Em segundo momento, eles estão começando muito a ver. Os alvados também chegaram a ver com os alvados. Eles estão fazendo isso. Os alvados e os alvados, as alvados. Os alvados e outros lugares. As as pessoas que estão em casa, os alvos e outros lugares são muito confortáveis. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.